Eu lembro da primeira vez que eu te vi, sentada do outro lado da sala. Eu lembro que eu olhei para o Saldinho e brinquei dizendo que se algum dia eu namorasse contigo, a gente ia se casar. Pois pude ver que você é o homem que eu sempre sonhei, mesmo antes de te conhecer. Você me protege, me compreende, me faz rir e me faz sentir a mulher mais amada do mundo. Agradeço muito a Deus por ter te colocado em minha vida. Pela vida que eu nunca imaginei que ia ter um dia. E pelo amor que nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir. Música 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 Música